Pergunta sobre os nossos nomes. Devemos usar o nome de solteira? Como saber qual o mais indicado para nos auxiliar positivamente? Nossa, isso é bem complexo. Isso é o tipo de coisa que você tem que olhar em exercícios sistêmicos. Por quê? Você tem que olhar a legitimidade do que você usa. Tem mulher que se separa do marido e quer continuar usando o nome do marido porque é um nome importante, por exemplo. Mas ela não tem legitimidade sobre o nome. Aquele nome vai gerar uma vibração que, às vezes, não é boa para ela. Um ponto. Tem pessoa que quer mudar logo o nome de solteira para o nome do marido porque rejeita os pais. Então, o fato de trocar o nome é uma exclusão dos pais da sua energia. Então, ela está excluindo sua ancestralidade e, ao mesmo tempo, ela mesma. Então, depende. Depende muito. Tem gente que tinha o nome do pai e aí a mãe casou com outra pessoa e pegou o nome da outra pessoa que não é nem o pai e aí a pessoa passa a recusar o nome do pai. Então, isso pode gerar confusão. Então, depende. Tem que se olhar num sistema, um exercício sistêmico, olhar o que está acontecendo com o nome dessa pessoa para ver se aquilo vibra leve, se é inclusivo, se desata nós, se é verdadeiro ou se gera emaranhados. Então, eu acho que... E aí... E aí...